TUC-TIPS Bom, no quesito tela, o Poco F3 acaba sendo melhor, pois ele tem uma tela AMOLED, onde os pretos são realmente pretos e isso ajuda a economizar a bateria. Agora no hardware, o Poco F3 tem um processador da Qualcomm Snapdragon 870 com 6,8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno e atinge até 714 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já o Mi 10T tem um processador também da Qualcomm Snapdragon 865 com 6 ou 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e atinge até 645 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Bom, no quesito hardware, o Poco F3 está melhor do que o Mi 10T, pois ele tem um desempenho maior, atingindo mais pontos no AnTuTu Benchmark e ele também conta com uma versão com um dobro de armazenamento interno do que o Mi 10T. Agora em câmera, o Poco F3 tem uma câmera principal de 48 megapixels, uma lente wide mais macro de 8 megapixels, uma lente macro de 5 megapixels e sua câmera frontal é de 20 megapixels. Já o Mi 10T tem uma câmera principal de 64 megapixels, uma lente grande angular de 13 megapixels, uma lente macro de 5 megapixels e sua câmera frontal é de 20 megapixels. Agora em suas outras especificações, o Poco F3 tem 4520 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-volante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.1 e NFC. Já o Mi 10T tem 5.000 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-volante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.1 e NFC. Bom, no quesito conectividade, os dois estão idênticos, mas em bateria o Mi 10T acaba ganhando, pois ele tem praticamente 500 mAh a mais, que isso vai te garantir mais tempo de uso durante o dia com uma carga completa. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.